Voltamos! E gente, olha só, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de você ficar assim com água na boca. Adivinha do que eu tô falando? Trigolino! É claro, são os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, todo mundo lá em casa tem um favorito, viu? O que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha, de brigadeiro e de chocolate com coco. Os waferes da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Sabe o que é isso? Minha gente, esse é o segredo pra ele ser assim tão saboroso. Mais recheio e mais crocância. Ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Vocês sabiam que o wafer de brigadeiro é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? Uma coisa de louco, viu? Eu aposto que você em casa ficou com vontade, não ficou não? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você comprar um wafer trigolino de cada sabor. É bom demais! E você já sabe, com trigolino nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você! Obrigado! Onze horas, vinte e nove minutos. Vou aproveitar o gancho da dica da Marcia Lasmar, que fala sobre doce, pra começar falando sobre um ditado popular que diz assim, você, claro, já deve ter ouvido ou falado isso em algum momento da sua vida, que rapadura é doce, mas não é mole, não. Por que que eu tô dizendo isso? Simplesmente porque moradores que estão em áreas de difícil acesso, às vezes onde a infraestrutura não chega com facilidade e que quando tem a esperança de uma melhoria de infraestrutura, ou seja, quando a gente fala de melhoria de infraestrutura aqui, a gente tá falando simplesmente de recapiamento na rua que tá esburacada, de um meio fio, de uma calçada, de um bueiro desentupido, ou seja, de condições dignas para a moradia daqueles que contribuem muito com os seus impostos. Pois bem, quando chega a equipe da prefeitura por lá, aí a gente sente aquele sabor doce, né? Da rapadura. O problema é que quando essas máquinas param sem nenhum aviso prévio e a obra fica devagar, quase parando, aí é que eu digo que é duro, né? É feito rapadura, é doce, mas é duro. E esse ditado popular ilustra muito bem a vida de moradores do Ouro Verde na Zona Leste de Manaus que estão inconformados com esse vai e volta, com esse vai e vem, com essa brincadeira de mau gosto, que é começar uma obra e não terminar. E o que é pior de tudo isso? Começar e andar tão lentamente que os moradores não veem progresso. Pior do que ter uma máquina trabalhando na rua é ver aquela máquina trabalhando todo dia sem resultado. Foi por isso que esses moradores entraram em contato com a equipe do programa agora e a denúncia deles aparece aqui na tela, na forma de reportagem e de alerta para que as autoridades trabalhem com mais rapidez e eficiência para a população. Reportagem no ar. A comunidade chamou o programa agora na tentativa de acelerar a obra que está sendo realizada na rua Perimetral, no Ouro Verde, Zona Leste. Há mais de quatro meses, o local está interditado e os moradores sofrem com a poeira. A poeira está prejudicando todo mundo. Os comerciantes também tiveram sua rotina alterada por causa da poeira. O faturamento na padaria de Dona Eva cai mais na metade. As pessoas reclamam também, né? Porque tem que estar vindo aqui para cuidar essa poeira, né? Inalar essa poeira. Aí as vendas caíram e toda hora tem que estar limpando, né? Quando o coordenador dos distritos da Zona Leste falou para os moradores que o trabalho é prioridade na área, houve bate-boca. Era melhor vocês nem terem mexido, nem terem mexido. Não, por causa de uma pessoa... No meu entender, eu estou assim, porque eu adoeci com essa poeira aqui, eu não tenho medo de alergia, entendeu? É Sônia, eu moro aqui. Eu não estou dizendo da sua razão. Olha, quando eu largava aqui, dentro de meia hora já estava vazio. Agora depois que eles fizeram essa poeira aqui, duvida. O coordenador dos distritos da Zona Leste, Ayrton Valdivino, não quis gravar entrevista, mas garantiu que em duas semanas a obra vai estar concluída. Muito bem, duas semanas. Eu espero que sim, realmente que seja esse o prazo. Sabe por quê? Porque o que é poeira hoje, amanhã é lama. Está começando o período chuvoso. A poeira que hoje está atrapalhando pode ser muito pior. Esse aqui vai virar um atoleiro. Literalmente um atoleiro, onde os comerciantes não vão só sujar os pés de lama. Vão atolar seus carros. A rua Perimetral aqui, no Ouro Verde, é uma das principais. A gente notou que é uma área de comércio. E toda obra de longa duração em uma área de comércio causa prejuízo. Por isso que a obra tem que ser rápida. A Seminf nos informou, por meio de notas, que a obra demorou porque foi instalada uma rede de profundidade ali por onde é feito o escoamento da água da chuva e que esse tipo de obra demora de 30 até 90 dias. Aí eu digo o seguinte, antes de começar uma obra como essa, tem que se fazer um estudo socioeconômico da área onde ela vai ser implantada. Para se saber, para se ter o diagnóstico. Bom, trata-se de uma área de comércio. Portanto, vamos juntar as forças para que a obra seja mais rápida. E desta forma, evitar o prejuízo aos comerciantes. Bom, não é uma área de comércio intenso. Vamos manter o ritmo normal sem que seja necessário um mutirão e sem que a gente deixe uma outra área em condições precárias. Ou seja, tem que ter esse cuidado. E é a ausência desse cuidado que os comerciantes estão reclamando. Porque já vem se estendendo por três meses, quase quatro meses. E agora a Seminf finalmente deu um prazo. Disse que em duas semanas a rua vai estar pavimentada e com o problema resolvido. Eu considero um prazo justo. E fazemos questão, inclusive, de voltar lá para mostrar a obra concluída e para ver se a obra concluída está contento das necessidades e, principalmente, do prazo que levou para ser concluída. Denúncia dos moradores do Ouro Verde. Você que está na capital e no interior também liga. Faz a sua reclamação pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952 são as linhas do programa da comunidade que estão sempre à sua disposição. Para sugerir reportagens como essa, é claro, você também entra em contato com a equipe do programa da comunidade por meio do nosso número do WhatsApp 981-16-3529. Por esse número, é claro, você envia a sua sugestão de reportagem. Envia também... É, diretor, já dei aqui a nota da Seminf informando que a obra demorou porque é 90 dias. Já dei essa nota aí, beleza? Agora é o seguinte. Os moradores do Ouro Verde, é uma questão interessante a gente falar, porque tem mais obra nesse ritmo aqui, devagar, né? Tem obra quase parando e que precisa ter uma atenção especial porque está chegando o período chuvoso. E aí, quando começarem as chuvas, meu amigo, não tem no mundo quem agilize uma obra como essa. Não tem no mundo quem dê mais rapidez a um esforço. Aí eu quero ver. Aí é brincadeira. Aí não tem jeito mesmo, né? Olha, já já a gente vai falar aqui sobre o jogo da vida. Estou recebendo aqui um convidado especial, o Abud Osban. Chega pra cá, Abud. Vamos conversar. O Abud é idealizador de um projeto que tem muito a ver com a vida em comunidade. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, bom dia, Amaral. Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo pronto? Tudo preparado para mais essa ação? Tudo pronto, é muito bom e é muito importante estar aqui para poder promover a situação social e esse projeto. Explique para a gente como é que funciona esse projeto, o jogo da vida e onde é que ele está atendendo a comunidade. Ok, primeiramente quero aqui estender uma lembrança do projeto. Opa, obrigado. São duas camisas aí no nome do projeto. Legal, vamos já distribuir aqui para a equipe. E aqui, feijoadas para poder fazer o sorteio aí a quem ligar para o programa, dizer que vai prestigiar o nosso evento. Nós temos aí algumas feijoadas para serem sorteadas. Você viu que eu comecei o programa falando para quem estivesse ali meio triste, que não ia ter aquele tambaquinho nesse fim de semana, a crise está complicando, que não ficasse triste que as coisas iam melhorar. Está aqui, meu amigo. Já melhoraram as coisas. Tem dez aqui, é? Vamos conferir aqui na frente. Entra aqui, Lucas. Calma aí, Tia, calma. Um, dois, três, quatro, cinco, tem seis. Cadê as outras quatro, pá? Está faltando quatro aqui, hein? Já tem quatro comendo feijoada aqui. Olha, está vendo? O programa da comunidade é assim, viu? Chega aqui, Lucas. Pega aqui a feijoada e vai valer assim, viu? Quem ligar dizendo o seguinte, olha, eu estou assistindo o programa... Abre aqui para o Lucas mesmo, mostra aqui o Lucas, estão dizendo que a câmera não abarca. O que está acontecendo? É o Ivan. É, segura. Então, a promoção é o seguinte, para participar da feijoada do projeto social, a primeira feijoada social, é o seguinte, tem que ligar e dizer, estou assistindo o programa agora e esse fim de semana está ralado, por isso que eu quero a feijoada. Beleza? É desse jeito mesmo que tem que falar e quando atender lá já está valendo. Tranquilo. Pode ser? Muito bem. Obrigado, Lucas. 11h17, Abud, explica para a gente agora o projeto. Então, Amaral, esse projeto está na segunda edição, a primeira edição foi no ano passado. Estávamos no clima de Copa do Mundo e por isso, então, o nome, o jogo da vida, você foi convocado. Uma linguagem futebolística, uma grande vitrine de futebol. Você joga futebol? A gente tenta alguma coisa aí, né? De vez em quando dá certo, a gente faz um gol, faz dois. É. Às vezes faz um contra. Faz até gol, né? Esse pessoal que diz que faz gol, não sei não, é igual o meu amigo Carlinhos aqui, viu? Então, o que é que acontece? O jogo da vida, você foi convocado a um projeto de caráter social que tem por objetivo oferecer melhorias na qualidade de vida com ações fundamentadas nos aspectos educação, saúde e renda. Então, primeiramente, é feito um diagnóstico para entender a situação atual da comunidade e, a partir desse diagnóstico, é elaborado alguns planos de ações com iniciativas no aspecto educação, saúde e renda para um aspecto mais que... de... como é que posso falar? Prevenção. Exatamente essa palavra, um aspecto de prevenção da comunidade. Preventivamente. Essas aqui são fotos do ano passado, né? Exatamente. No ano passado. A gente já verifica que você contou com o apoio da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde. É interessante porque isso traz credibilidade para o projeto. Exatamente. No ano passado, nós tivemos a presença da Carreta da Mulher, ali, atividades esportivas. A Carreta da Mulher, no ano passado, ela realizou 499 exames. Olha que bacana. Entre ultrassonografias e mamografias. Pessoas ali que estavam doentes e não sabiam. Iam passando e viram a carreta e, de repente, fizeram o exame e foi detectado. E hoje a pessoa está com saúde e está muito agradecida ao projeto. É a consolidação do trabalho preventivo. Exatamente. Essa questão preventiva. E é muito importante a comunidade entender que isso não é uma aventura. Isso já é um projeto que já faz parte, já é uma programação. Esse segundo ano, a gente está com uma expectativa muito grande. No sábado, amanhã... Aqui no São Francisco? É, no São Francisco, exatamente. Qual que é a rua lá? É a rua Barbosa Rodrigues, Cortando a Sátira e o Dias. Nós temos todo um preparo. Você pode ver aí que houve um preparo de recapeamento, um problema sério de escoamento que tinha ali, foi feito um preparo da estrutura para receber todo o público que se fez presente ali. A carreta ia ficar três dias no ano passado e ela ficou 17. Olha que bacana, hein? Então, para você ver como ele sente... Tinha demanda, né? Exatamente. Uma demanda reprimida naquela localidade que foi atendida. Olha, me chama a atenção você falar, principalmente, dizer que há um trabalho feito por uma equipe, que eu imagino não seja pequena, para detectar, fazer um diagnóstico do que vem acontecendo ali dentro da comunidade. Nessas áreas importantes, saúde, educação, renda, que são áreas fundamentais para o desenvolvimento social da vida nos bairros, da vida nas comunidades organizadas. Eu gostei muito do nome, mas eu sei que você conta, além, é claro, com uma grande rede, com uma grande equipe e com apoiadores. E me disseram que você conta, por exemplo, com o apoio da padaria, do Mercadinho, dos comerciantes que estão ali. Isso é muito legal. Isso, e dentro da comunidade, a gente tem o apoio aí da Loja Panda, do Shop Bene, do Mercadinho JB, da Oficina do Neguinho. Então, seus apoiadores dentro da comunidade. Repete aí para mim, repete aí. Exatamente. A Loja Panda, o nosso muito obrigado aí. Vende o Agora Impresso lá? Oi? Vende o Agora Impresso lá, o nosso jornal. Vende sim, vende sim. A comunidade está em peso lá, o Agora Impresso. Na padaria eu sei que vende. Na padaria, na padaria vende. Já fui lá merendar e tinha. Isso, o Shop Bene, também o Mercadinho JB, todos eles são grandes apoiadores do projeto. Eles têm aí toda essa base. Não esquece da oficina do Neguinho. Ô, Neguinho, rapaz, a oficina aí é quentura, eu estou sabendo, viu? Meu amigo Anderson Luiz sempre passa aí com o carro dele quebrado. Nem tem carro o Anderson Luiz, né? Porque quem é? É o Ribamar, né? É o Ribamar, o Ribamar dele quebrado. Isso, o Ribamar. É, o Ribamar também é um grande parceiro. Então, o que é que acontece? Reforçando as atividades que serão desenvolvidas amanhã, a partir das 9 horas, na Rua Barbosa Rodrigues, nós teremos 100 exames de glicemia sendo feitos. Nós teremos uma equipe de odontológico, de odontologia, realizando todo um tratamento e direcionando para o tratamento gratuito na clínica. Ah, legal. Teremos também distribuição de 30 cestas básicas para famílias já previamente cadastradas e atividades esportivas no período da tarde. Não esquecendo a feijoada, é claro, a partir das 11 com uma roda de samba ao vivo. Olha que bacana. Com um grupo por adrenalina. E a partir das 18 aí é festa, né? Já é consolidação, já é comemoração, né? É porque a gente trata o aspecto financeiro, né? Tem um balcão de trabalho também, trata o aspecto financeiro. O jogador está machucado dentro de campo no jogo da vida. Nada melhor do que pegar esse jogador e fazer um trabalho, uma estrutura. Então, oferecer uma cesta básica para aquele que está com dificuldade. O jogador está com fome e come feijoada. Exatamente. Dá para ver como o jogo da vida é enorme. Então, a partir de então, faz aquele tratamento interior e exterior do cidadão. Que é uma coisa muito importante, até que ele crie uma resistência psicológica e então esteja preparado para ir sociabilizar com os demais comunitários através de uma confraternização a partir das 18 horas. Nós teremos ali a escola de samba Reino Unido, teremos também o grupo Intui Samba. E aí, para finalizar, a banda de forró, o Forró das Minas. E também contando com a prensa do... Você dança forró, Abude? Rapaz, não me aprovaram não ainda, Amaral. Mas você tenta, né? Mas não faça isso comigo aqui no estúdio. Me disseram que... Não, imagina. O pessoal já é cabreiro aqui. Diretor, por que, diretor? Essa fama, né? Porque eu acho... O Abude já está... Eu acho que aquela banda vai ser convocada lá para o... Tu já pensaste o estrago? Faça isso não, rapaz. Mas olha, Abude, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante a sua participação aqui no programa e esse espaço. A gente brinca e tudo mais, mas a questão é muito séria. E diz respeito à mobilização social. Toda causa que tem mobilização social e tem função importante no desenvolvimento da comunidade, a gente abre as portas do programa agora para divulgar aqui. E convocar você que está aí no São Francisco, na zona sul da capital, para participar. A sua força, o seu apoio é muito importante. O Abude listou aqui uma série de parceiros que pode aumentar em muito, viu? Esse é o segundo ano. Eu tenho certeza que esses parceiros vão aumentar bastante. Porque estando aqui você vai ter mais credibilidade. Não tenha dúvidas disso. Agindo com credibilidade junto à comunidade em que você está atuando, você vai conseguir muito mais parceria para desenvolver um projeto bacana que é esse. O Jogo da Vida, que começou no ano passado e tenho certeza vai se estender por longos anos fazendo esse trabalho social muito importante. Certamente que sim, Amaral. Então fica o registro, né? Que a comunidade abraça cada vez mais esse projeto, porque isso mostra que tem vida naquele lugar. Mostra que é uma movimentação. Promove a comunidade, atrai a atenção. E isso faz com que haja um desenvolvimento para a nossa comunidade. Vamos vender a feijoada? Me diz qual é o número de contato aí. 9-93-86-46-10. Mais uma vez, 9-93-86-46-10. Amanhã a partir das 11h a feijoada. Eu conto com o seu apoio porque a todo um custo... Quem é que está fazendo essa feijoada? É a Sarita. Só ela, sozinha? A Sarita é a equipe dela. Ela tem uma equipe de buffet. Ela foi contratada... É boa mesmo a feijoada? Demais. Aquela feijuca especial que o Cabocon come e fica suado. Suado, suado. Você já comeu a feijoada? Está suado. Eu estou brincando, cara. Muito bacana essa sua atitude de reunir esses parceiros. Lembra o nome da equipe aí para falar? Mais pessoas aqui? Quem participa? Quem lhe ajuda lá? Então, nós contamos aí, né? Além dessa equipe que faz parte lá, nós contamos com o apoio do governo do Amazonas, da Prefeitura de Manaus. Certo. Nós temos o efetivo da Polícia Militar do Estado, o Capitão Arley, lá do 1º Cicô. Muito obrigado, Capitão Arley. Agradeço de coração a sua atenção, você ter me recebido cada vez nos nossos eventos. Nós contamos também com o Grupo Solidário Odonto. Legal, legal. Um grupo voluntário Solidário Odonto que vai estar presente também fazendo esse trabalho. Há uma amiga também, a enfermeira, a Paola Gaia, que vai estar lá atendendo também juntamente conosco. Então, todas essas pessoas estão aí participando juntamente conosco. Você é de São Francisco? Sou de São Francisco, que nasci. Então, manda um abraço especial para a comunidade, lá para todo mundo. Comunidade São Francisco, morador comunitário, que está empenhado justamente com vocês em criar um bairro harmônico para que todos possamos viver cada vez mais de bem com o outro, de bem com a vida, de bem com a sociedade e poder então caminhar nesse jogo da vida, que todos nós devemos sair vitoriosos no dia após dia. Beleza, Abud? Obrigado pela participação. Agradeço, Abud. Sucesso total lá. Vamos vender essa feijoada, que é uma beleza, viu? Volte sempre que necessário para divulgar essas causas, viu? Tá certo. Agradeço de coração, apoio e acesso. Bacana. Pode sair por aqui pertinho do Diego. Enquanto isso, a gente vai em frente, 11 horas 46 minutos. Meu amigo, ligue para cá. Tem 10 feijoadas para você, no oferecimento aí do meu amigo Abud Osman, que está organizando o Jogo da Vida lá no São Francisco. Mas é como eu falei, lembra que eu disse no início do programa, né? Você está lembrado, com certeza. Eu disse assim, olha, se você está capenga, meio tristônico, não está com aquela verba suficiente para comer o tambaqui no fim de semana, né? Para ter aquele almoço especial. Ai, que delícia. Faça o seguinte, agora você já tem uma opção. Ligue para o programa agora. As 10 primeiras pessoas que ligarem vão levar, certamente, um convite especial para comer essa feijoada no São Francisco, de graça, saborosa, fazendo parte desse grande projeto social Jogo da Vida. 11h46, diretor Ivan Nascimento. Tem dica? Prontinha, no ponto. Então solta aí. Joga para mim, Amaral, que eu quero falar com você que está aí do outro lado. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vamos ver o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado. 11h48, ainda nesta edição você vai acompanhar informações e destaques de polícia, como, por exemplo, os detalhes sobre a Operação Malhete, que mandou para a prisão mais de 40 criminosos. Com essas imagens a gente vai e volta já já, ao vivo, dos estúdios da TV em Tempo, com o programa agora. O programa da sua comunidade, 11h48. 11h48.